Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar, falando então, né, da volta da plataforma de amortecimento. O item hoje voltou, beleza? Foi retirado do cofre e pode ser encontrado, né, então, em saque de chão, baús e entregas de suprimentos. Lembrando, né, que o item voltou somente em partidas normais, né, casuais, não está disponível em partidas competitivas. Então, tá aí, né, um item que eu seriamente gosto muito, né, que hoje acabou voltando. Lembrando que hoje, né, claro, não teve atualização, né, porque Games continua de férias. A próxima atualização massiva ou vai ser na próxima terça ou somente na outra, beleza? Acho que não vai passar disso, né, mas, enfim, nessa semana não teve. E hoje também ocorreu uma mudança lá no Condomínio Canyon. Agora, o local, né, está sob efeito de mutação da Árvore da Realidade. A cada partida, o local, né, rotaciona entre quatro locais de capítulos passados. Então, você vai encontrar ou construções ali da Cidade Torta, ou da Parada da Preguiça, ou do Coliseu Colossal, ou do Castelo do Coral. A gente pode notar, né, que todos os locais que foram afetados pela Árvore da Realidade, né, que ficam mudando ali durante a partida, é quase os mesmos locais que aparecem, tá ligado? Tipo, Castelo do Coral, o Coliseu, se eu não me engano, está em todos os locais ali, né, então a Epic Games não colocou uma variedade muito grande de cidades antigas aí rotacionando, né, eu espero que talvez, né, alguns outros locais mudem, né, pra outras cidades, né, ser um negócio até mais interessante. Mesmo assim, né, não dá pra reclamar, afinal, né, é uma parada que eu acho legal, né, tipo, locais mudando ali toda a partida. E olhem só, mano, outra parada que eu quero falar é que hoje foi liberado o gesto gratuito aí do evento de verão, tá ligado? Afinal, né, hoje é o 14º dia do evento e se você, né, completar 14 missões, você consegue o gesto. E a missão que foi liberada hoje, né, é muito simples, é pra você arrombar e passar por portas de diferentes vizinhanças, tá? Três vizinhanças diferentes nos locais de amostra ali no mapa, né, são algumas cidades ali e tudo. E pra você, né, arrombar, tipo, portas é muito fácil, só você sair correndo, né, disparada, passar pela porta, né, que você arromba ela, então é só você fazer isso, né, em três locais diferentes que você completa a missão. Então, se você já tava, né, tipo, completando todos aí, né, tudo certinho, né, hoje você já vai tá conseguindo esse gesto completamente de graça. E eu, sinceramente, gostei do gesto, né, a gente, tipo, não pode ficar reclamando muito de item gratuito, né, quando são itens bons, tipo, quando é spray, é muito emote, aquele tipo de coisa que a galera não usa, realmente, né, dá uma desanimada. Mas um gesto, né, e eu achei o gesto legal, tipo, a movimentação ali da plaquinha e tudo, inclusive, né, tem um pessoal reclamando, é sobre isso que eu quero falar, né, tem uma galera reclamando bastante desse gesto, já que ele é muito parecido com o gesto lançado há um bom tempo atrás, em que você fica girando a placa de vitória royale, tá ligado? Se a gente prestar atenção, a movimentação é basicamente a mesma, então tem uma galera reclamando que a Epic Games só mudou ali, digamos, que a textura da placa e pronto, né, colocou agora como recompensa grata. Mas é aquela coisa, né, como eu disse antes, é um gesto gratuito, então não sei porque tem muita gente reclamando, é uma recompensa de graça. Acho que o único motivo da galera reclamar, né, é quem tem mesmo, né, o gesto ali lançado há um tempo atrás a placa da vitória, porque aí, né, vai pegar um gesto de graça agora que é basicamente o mesmo, tá ligado? Se não me engano, isso já aconteceu, né, outras vezes, da Epic Games lançar, tipo, itens gratuitos, muito idênticos a itens de loja do passado, então quem acabou, né, comprando esses itens na loja, realmente se dá um pouco mal, né, mas acho que no geral não tem porque muita gente tá reclamando disso, né, de qualquer forma, então, né, comenta a sua opinião aí do assunto. E, rapaziada, a Epic Games também deu um aviso no Twitter sobre a votação, né, que já tá quase terminando. Olhem só, tá acabando o tempo para você ajudar a financiar seu apartamento favorito no bairro 2.0. A segunda rodada de votação, né, termina amanhã, dia 3 de agosto, às 2 horas da manhã, no horário de Brasília. Ou seja, nessa próxima madrugada, já daqui a algumas horas, vai terminar a votação do apartamento e vai começar, né, a outra votação, a última, que se não me engano, é das lojas, beleza? Então, se você, né, tá afim de uma construção específica aí, chegar no mapa, né, aproveita essas horas para estar doando aí suas barras de ouro. E olhem só, mano, outra parada que eu quero discutir com vocês é uma sugestão que eu encontrei no Reddit a respeito dos níveis, né, terem mais recompensas quando você passa do nível 100. Tipo assim, eu já comentei sobre isso aqui no canal, né, que já vem sendo bastante discutido na comunidade, inclusive, nessa temporada, muita gente tá falando que a Epic Games tem que mudar as recompensas de quem passa do nível 100, tá ligado? Porque os estilos estão enjoando, estão ficando meio, digamos que, desleixados, a Epic Games não tá dando muita bola. Mas, enfim, essa sugestão, né, fala sobre V-Bucks. Olhem só, o Fortnite deveria dar 5 de V-Bucks para cada nível que você alcança, né, quando você chega no nível 100. Ele escreveu o seguinte, Acho que isso será um incentivo muito melhor para continuar jogando depois de completar o Paz de Batalha do que apenas, né, os estilos aí das skins. Muitos dos estilos posteriores, né, tendem a não parecer tão bons aí, né, pra galera. Realmente, ele tem razão nesse ponto. Se você ganhasse V-Bucks, ganharia 100 V-Bucks para cada 20 níveis. Se você chegar ao nível 200, você ganharia 500 V-Bucks. Parece muito, mas é apenas um emote acima do incomum. Realmente, né? Tipo, pra chegar no nível 200, nem é tão fácil assim, né? Tipo, quem não joga todo dia, quem não tem muito tempo, não é fácil chegar no nível 200, tá ligado, rapaziada? Tipo, eu sei que muita gente passa aí com tranquilidade, mas a maioria não passa no nível 200. Então, olha só, se você ganhasse 5 V-Bucks para cada nível acima do nível 100, se você chegar no 200, você consegue 500 V-Bucks. O que é só um gesto ali, não é tipo uma quantidade desormitante, tá ligado? E no final, ele complementou. Talvez você seja uma criança que não tem dinheiro. Bem, jogue bastante, né, Fortnite, e eventualmente você conseguirá V-Bucks suficientes para comprar o Paz de Batalha. Tá aí um ponto importante também. Eu acho que isso seria realmente ótimo, né? Especialmente, né, com quantos skins, né, estão no jogo e com pouco o Paz de Batalha te dá de volta, né? Basicamente, se você não tiver a edição dos fundadores, sabe o mundo terá dificuldade em obter itens da loja, se não, né, tirar o dinheiro aí da sua carteira. Eu não acho que deveria ser assim. Eu sei que a Epic Games adora dinheiro, né? Isso é verdade. Toda grande empresa ama, né, então ele tá ligado nesse ponto, mas isso só tornaria nas coisas um pouco mais divertidas para as pessoas. E, mano, isso tá aí em pontos importantes, tá ligado? Uma coisa que ele falou aqui, é que uma parada que eu achei legal, é que se você é uma criança ali, né, que, tipo, joga bastante, mas não tem dinheiro, né, isso é o caso de muita gente, principalmente aqui no Brasil, né, a gente sabe que V-Bucks é muito caro aqui, lá fora também é caro, né, imagina aqui que é tudo mais caro ainda. Então, galera, né, muita gente, eu sei que acaba não ganhando V-Bucks aí dos pais e tudo, realmente fica bem complicado, e a galera acaba desanimando, né, e não tendo skins para jogar e tudo. Então, imagina só se você ganhasse V-Bucks, né, quando você tá acima do nível 100. Então, se a galera, né, que se dedica bastante ao jogo, poderia ganhar, né, como eu disse, chegando no nível 200, por exemplo, 500 V-Bucks por temporada. Se você fazia isso duas temporadas, você já consegue, né, comprar uma página de batalha de graça de uma próxima temporada, tá ligado? E essa nem é uma quantidade absurda de V-Bucks, né, você ganharia 500 no máximo, né, chegando até o nível 200. Se você pegasse o nível 150, por exemplo, você ganharia 250 V-Bucks somente, tá ligado? E como eu disse, isso ia ser principalmente, né, bom para a galera que não tem condição nenhuma de comprar V-Bucks, né, que já joga o jogo há um bom tempo, né, gostaria muito do seu passe de batalha, porque, convenhamos, é uma quantidade pequena, tá ligado? Porque, tipo assim, cada temporada dura, em média, aí, uns três meses, mais ou menos, então, quatro temporadas dá um ano. E se você, né, custar nível 200 em todas elas, em um ano você ganharia 2 mil V-Bucks, né, o que não é muita coisa. Então, realmente, né, a galera que não gasta nada em V-Bucks será mais beneficiada com esse bônus, aí, vou dizer assim, com essa ideia, mas, no geral, eu achei uma ideia muito boa, tá ligado? Principalmente porque agora, Epic Games, né, já tá fazendo os estilos meio, ali, já tá enjoando, né, estilo dourado e tudo, e já tá há muito tempo no jogo, né, já tá há mais de dois anos com essas paradas de estilo extra, ser dourado ali, então a galera já enjoou, acho que tá na hora de mudar, né, quando lançou era uma novidade, era legal, mas acho que agora tá na hora de mudar. Não precisa, necessariamente, né, seus V-Bucks aqui nessa ideia, né, 5 V-Bucks por cada nível, mas tá aí uma ideia boa, tá ligado? Porque Games tem muitas condições de pensar em outra ideia também, mas acho que seria legal, né, dar uma modificada, mas, enfim, né, comenta aí o que você acha. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comenta aí o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que a votação aí do apartamento, né, termina já daqui a algumas horas, se você tá afim de votar em um apartamento específico, né, aproveita e o tempo que resta. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, que hoje, né, foi liberado o gesto gratuito do evento de verão. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!